E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Luca, bora lá então pra mais um vídeo. No vídeo de hoje todo mundo sabe que a tecnologia é um dinâmico, uma constante evolução, tecnologias novas vêm, tecnologias vendas morrem, são substituídas, mas nem sempre elas conseguem ficar por muito tempo e nem sempre dão tão certo que nem eles esperam. E no vídeo de hoje eu listei 5 delas pra falar pra vocês. Por volta de Devine Ideias, todo mundo lembra do filme Avatar, aqueles bichos azuis gigantes lutando pelo mundo deles, ali os humanos tentando destruir. Esse foi um dos filmes que mais usou a tecnologia do 3D nos cinemas, que era muito incrível, os bichos iam voando pra cima de você, você via assim de vez em quando a vegetação. E algumas empresas tentaram trazer essa tecnologia pra dentro de casa, com as televisões, com o óculos 3D. Só que eram muitos filmes que saiam com esse porte, não usavam muita tecnologia, eram muito poucos filmes, só alguns blockbusters. Então meio que você comprava televisão e ia usar o óculos, você ficava assistindo televisão com óculos escuro, não tinha essa tecnologia. Então as pessoas preferiam utilizar a TV do modo convencional mesmo. E hoje em dia, como é uma briga pra ver quem tem a maior definição, as NanoLED, QLED, a Meioca acabou. Isso aí é a última televisão que foi fabricada em 2016. Todo mundo conhece o notebook, que foi basicamente um computador portátil, com uma tela embutida, HD, saídas de som, um computador que você podia levar pra qualquer lugar, só conectar na tomada, e a maioria deles tinha bateria. Porém, mais ou menos entre 2008 e 2009, tentaram diminuir esse computador pras pessoas poderem levar na mochila, dentro de uma pequena pasta. Só que um pouquinho tempo depois, a Apple e a Samsung começou a briga dos smartphones e substituir os netbooks. Então uma ideia que era ser a praticidade e a mobilidade acabou sendo substituída pelos smartphones. E um pouco antes os tablets já vieram, porque eles tinham já um poder de processamento muito forte, e já tinham câmera, já tinham microfone, e você podia colocar um teclado. E ficava muito melhor, porque você não ia pedir fazer mais coisas além de usar o Windows. Em terceiro lugar, nós temos os DVDs Blu-rays, aquele formato de disco azul, que trazia na época uma qualidade de som e imagem muito superior ao DVD convencional de disco dourado e prata, se eu não me engano. Bom, esse DVD já começou com um erro, porque ele teve um trabalho de marketing muito fraco. Eles lançaram, alguns meses depois que não começou a vender, eles começaram a fazer materiais explicando por que era mais forte, por que era melhor, por que você teria uma qualidade melhor, um som melhor. Só que já era um pouco tarde, o preço era um pouco salgado, e os filmes também eram bem caros, os DVDs Blu-rays, girando em torno de R$20 a R$30 um DVD. E aqui no Brasil, principalmente, não pegou, porque a pirataria era muito forte. Então, basicamente, as pessoas preferiam ter o DVD convencional e comprar mais filmes do que comprar um filme só por R$60, no caso. E também, um pouquinho depois, saíram os streamings, que hoje é uma guerra gigantesca, que foi uma competição enorme, mas na época, se eu não me engano, só tinha apenas a Netflix. E os streamings acabaram até com as locadoras e acabaram com os DVDs em geral. E hoje em dia é uma tecnologia só utilizada em mídia física de videogame devido à qualidade de áudio e imagem. Em quarto lugar, nós temos o Steam Controller, o controle lançado pela Valve, a dona da Steam, o grupo do dono da Steam, que foi uma ideia boa, porque eles meio que tentaram rivalizar com o controle do Xbox, que era o único na época compatível com o computador. Hoje você consegue colocar do Play 4, do Play 3, tudo emulado lá com algum software. Porém, na época, você só conseguiu utilizar com praticidade o controle do Xbox One. E sempre foi muito caro, até hoje em dia tá mais caro ainda. Então a Steam decidiu lançar o controle, só que a não ser quem teve a genial ideia de substituir o analógico direito por um touchpad, um... de pad, de mouse, de... aquele mouse de notebook. Então basicamente você ia jogar o GTA, você mexia o personagem aqui, e aqui você tinha que ficar passando o dedo pra girar a câmera. Então não foi algo que deu bom. Foi lançado em 2015 e já parou de ser fabricado em 2019 com pouquíssimas unidades vendidas. Um tremendo prejuízo pra Valve. E agora eles estão vindo aí pro Steam Deck, que eu vou fazer um vídeo falando só sobre ele. E eu espero que seja melhor, porque vai ter dois analógicos e vai ser um Switch muito mais potente. E por fim nós temos o Windows Phone, que era muito utilizado em aparelhos do modelo da Nokia. Eles fizeram um celular com um hardware muito parrudo, ele era um celular muito potente, comparado com câmeras muito potentes, melhores até que no iPhone 8, por exemplo. Só que eles tentaram utilizar a estratégia que eles conseguiram lá nos anos 90 com os computadores. Que no caso, pra quem não sabe, quem hoje em dia acha que a Apple é só celular, na época, o Steve Jobs valorizava muito mais o computador do que o celular. E eles tinham as ideias dos ícones, porque tem uma época com o computador e ela é tudo listada. E o Bill Gates utilizou essa tecnologia dos ícones no computador. Que ficou algo bem acessível, bem fácil e bem intuitivo. E por volta de 2013, 2014, saiu o Windows 8, que era todo quadrado, cheio de ícones, de uma forma lá que você arrastava pro lado, tinha uma lista de ícones, tinha a página principal com os ícones gigantescos. E eles tentaram fazer um port desse sistema operacional para os mobiles pra entrar numa briga ali com a Samsung e com a Apple. Era o iOS versus o Android. Só que dentre muitos motivos técnicos de desenvolvimento, o principal foi que era muito fácil você fazer um aplicativo pra Android. E um pouquinho mais fácil, mas não tão, fazer um aplicativo pra iOS. E pro Windows Phone era totalmente diferente, porque era quase você fazer um aplicativo de computador. Dentre muitos motivos técnicos para desenvolvimento de aplicativos, para ele, acabou tendo uma escassez de aplicativo. Então, por exemplo, na época de 2016, que era todo mundo que vinha jogando com o Pokémon GO, ele não tinha o Pokémon GO. E ia lançar, se eu não me engano, o The Sims pro celular, ele não tinha o The Sims. Coisa que na época traiu muita gente, porque o celular começou ali a se tornar algo focado em jogos, como é hoje em dia. E também muitos aplicativos, como, por exemplo, a Netflix, não tinha um port muito bom e tinha que acabar usando o navegador. Muita gente já nem pensava, nem cogitava em comprá-lo devido a essa falta de apps, e que por fim acabou. A Nokia também deu uma parada, mas agora eles voltaram com o Android e como todas as marcas, só focam em câmera. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva, acompanhe os outros vídeos aí. Um abraço e fui!